Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o programa que leva quinzenalmente informações e tudo o que acontece na área do ensino da música em nosso estado. No programa de hoje você vai ver... Não querem que acabe. Segunda semana de iniciação científica movimenta as atividades acadêmicas na FAMOS. Clínica de Improvisação com Marcelo Coelho e o Grupo Argentino Rodrigo Domingues Quarteto. No quadro Que Instrumento é Esse? É dia de aprendermos tudo sobre o fagote. Está no ar o Nossa Música. Com o tema Música e Interface, Saberes e Fronteiras, a Faculdade de Música do Espírito Santo realizou entre os dias 9 e 13 de abril a sua segunda semana de iniciação científica. Palestras, apresentação de trabalhos e mesas redondas com especialistas de outros estados marcaram nas atividades do evento. Para professores e palestrantes, a semana de grande importância para a formação da comunidade acadêmica. Eu vejo como uma iniciativa que está antenada com o que se tem feito hoje nas instituições de ensino no Brasil todo. O caminho é formar os alunos para que ao final da graduação eles tenham a opção de seguir o caminho da pós-graduação, mestrado e doutorado. Se assim desejarem, se não desejarem, se tornam alunos mais informados, mais conscientes das possibilidades. Isso acontece em todas as áreas do conhecimento, inclusive na música e nas artes. Então, só tenho a dizer parabéns para a instituição que está pensando nisso. Trata-se de um mini congresso em que os contemplados são os estudantes de graduação que trazem as suas propostas de publicação e nós trabalhamos com as publicações posteriores ao evento. E a contribuição para a pesquisa na cidade de Vitória, no Espírito Santo e no Brasil, eventualmente, é justamente tentar fazer com que a pesquisa, que hoje já é algo tão público, se torne público dentro da nossa instituição e para que nós possamos promover isso fora da FAMIS também. A segunda semana de iniciação científica tem como objetivo principal promover a pesquisa no nível da graduação e, posteriormente, visando justamente o crescimento da pesquisa na instituição para futuros núcleos de pesquisa e uma futura pós-graduação em níveis de especialização, mestrado e, futuramente, vamos sonhar também com o doutorado. Toda vez que a gente pensa em ensino superior, a gente pensa em ensino, pesquisa e extensão. Então, a semana científica, ela culmina com um desses momentos de ensino, um grande momento de pesquisa onde os alunos estarão apresentando as suas pesquisas, os seus relatos de experiências, algumas pesquisas em andamento, outras já finalizadas. Também é um momento disparador, ou seja, um momento em que, além de apresentar o trabalho, eu, que talvez não participei ainda, vamos colocar na figura talvez de um aluno, eu vou conhecer esse tipo de trabalho, como é que se faz, e isso pode estimular para que eu possa fazer pesquisas. Então, eu vejo o momento da semana científica nesse sentido. Ele, de certa forma, conclui algo que vem sendo realizado, mas também dispara outras possibilidades. E isso é um ponto, assim, fundamental na questão do ensino superior. Pesquisa, né? Por quê? Eu posso ver possibilidades, eu trago a fala do outro, né? Não é simplesmente o que eu penso, mas é aquilo que eu pesquisei, que eu construí, né? Que eu construí numa realidade, que eu fui pesquisar. Seja ela é educação básica, seja ela uma estrutura formal, não formal, escola de música, ou outros espaços onde acontece o ensino da música, né? Então, a semana científica, ela tem essa grande importância, no sentido de estimular os alunos a essa produção, os professores também, né? Na sua sala de aula, pode fazer essas produções, contribuir para que os alunos pensam no ensino superior, não apenas aquele ensino que eu vou reproduzir aquilo que existe, mas onde eu vou criar e trazer uma contribuição para a área acadêmica. A iniciação científica faz parte de um tripé na graduação, mas o professor Edilson Barbosa, que é o nosso diretor-geral, ele foi o idealizador dessa semana. Então, por meio de convocação, organização, gestão desse projeto, nós executamos a partir de uma proposta, a partir de um sonho, a partir de um ideal que ele, enquanto diretor, trouxe para a instituição. Para brilhantar a noite de abertura da semana, realizada no cerimônia Orange 2, a Orquestra Pop Jovem da FAMIS apresentou um repertório diversificado que animou o público. A Orquestra Pop Jovem da FAMIS apresentou um repertório diversificado No dia 5 de abril, aconteceu na Fafi a Clínica de Improvisação Livre com os músicos Marcelo Coelho e os argentinos do Rodrigo Domingues Quarteto. É isso que a gente vai conferir agora. Através de um jogo espontâneo e criativo, a improvisação na música é o ato de reunir músicos para fazer, arranjar e inventar sons. Mas para poder improvisar, o músico precisa de um bom controle da técnica para que o som não pareça incoerente. É uma experiência gratificante, porque poder voltar e trazer um recurso do aprendizado que a gente estudou fora, passar para os meninos que estão chegando, isso é como se a gente estivesse passando o legado. O legado que eu recebi aqui, dos que estavam aqui na época que eu estudei aqui, e que agora eu posso passar, ainda mais trazendo os músicos de fora e tudo mais, dos meus projetos. Isso é uma alegria. O foco é a improvisação livre. É como se a gente estivesse trazendo recursos musicais para os alunos se desamarrarem de alguns conceitos pré-estabelecidos sobre a improvisação. Conceitos que muitas vezes não são nem ensinados. A improvisação idiomática dentro de um determinado idioma, seja ele o jazz, ou o choro, ou a música brasileira. Às vezes ele fica um pouco fechado na questão do idioma. A improvisação livre, ela não foge ao idioma, mas ela te traz recursos que o idioma talvez não te mostraria assim no primeiro momento. E faz com que o aluno pense na improvisação mais como se estivesse brincando, interagindo com os outros de uma forma um pouco mais livre. É isso aí, então, que a gente veio falar. Eu tenho um interesse muito especial na improvisação. Tenho um interesse, não ensino da improvisação, mas também tenho um interesse na articulação da improvisação na vida, com a vida. Com a vida real e o que acontece na vida. Então, quando eu ia vindo para aqui, eu já estava pensando como que ia fazer para justamente me alinhar com o que tivesse. Então, a gente começou a tocar e, naturalmente, eu senti que, mesmo não sendo uma música que os alunos estivessem acostumados a escutar, todo mundo ficou super atento e os comentários deles me fizeram entender que eles estavam ouvindo profundamente. E aí já soltei, né? Porque já a coisa vai sozinha. O que eu espero, basicamente, é que tenha uma abertura para uma coisa que, para mim, é muito central na vida mesmo, que é improvisação. A gente está conversando agora e estamos improvisando, né? Você tem uma ideia vaga do que vai me perguntar e eu vou te responder com a coisa que vai vindo, entendeu? E com a minha informação. Então, quando a gente toca essa música livre, é um pouco isso, entendeu? E o que eu gostaria é que essa música fosse mais tocada, porque, para mim, o importante dessa música é o fato de se comunicar. Não é a música, nem o que é o resultado, entendeu? Não me interessa ouvir, às vezes, um disco de música improvisada. Me interessa o fato da improvisação, entendeu? O programa para por um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Hoje, no quadro Que Instrumento É Esse? a gente vai conhecer o fagote. Isso mesmo, é um instrumento que não é muito conhecido e é tocado pelos fagotistas. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, Daniela. Então, o fagote tem esse nome, porque fagote, em italiano, na verdade, fagoto, em italiano, significa feixe de lenhas. Então, se a gente vê o fagote aqui, olha só, são vários pedacinhos que se juntam e formam o fagote. Por isso que tem esse nome e esse instrumento. O fagote, ele tem origem lá na Idade Média, bem antigo, um instrumento bem antigo, e o ancestral dele seria a dutiana, que é um instrumento muito grande, uns dois metros de altura, mais ou menos, que tem esse instrumento. Então, um padre chamado Afrânio de Albinese, da cidade de Ferrara, na Itália, ele teve a ideia de quê? De dobrar o instrumento no meio, porque a dutiana era muito grande e tal, então aí criou-se o fagote. Devia ser difícil para tocar, né? Era difícil, porque tinha que subir num banquinho e tal, e o manuseio era muito pesado, o manuseio era complicado. Daí, então, esse padre teve essa ideia, isso resumidamente, ele teve essa ideia, e criou-se o fagoto, e em português, fagote, que significa feixe de lenho. Então, deixa eu só mostrar o mecanismo, mais ou menos, do fagote. O que é que esse padre fez? Ele pegou um instrumento, que era bem comprido, e dobrou no meio. É da família das madeiras, né? Família das madeiras, isso mesmo. O fagote, antes de mostrar, então, o fagote, ele é primo do oboé, porque ele é um instrumento de paleta dupla também. E o irmão do fagote seria o contra-fagote, que a gente vai falar mais adiante. Então, para explicar o que o padre Afrânio fez, ele fez o seguinte, ele pegou o instrumento, que eram esses tubos todos, um em cima do outro, estavam mais ou menos 2,5 metros de comprimento, ele pegou e dividiu, fez um U. Então, eu vou mostrar aqui. Está vendo? Olha aqui, é um mecanismo de madeira por fora e metal por dentro, é isso, professora? Na verdade, ele é todo de madeira. Esse metal que tem aqui, que são os fagotes modernos, lembrando que, nessa época, o fagote barroco e, posteriormente, o fagote francês, ele não tinha esses tubos de metal por dentro, porque não existia essa tecnologia. Hoje em dia, isso é usado para evitar que se morfe a madeira, porque quando a gente sopra, o que é o sopro? O sopro, quando ele entra dentro do instrumento, ele condensa e vira a famosa babinha, entendeu? E dá essa água dentro do instrumento. Então, isso, se não tivesse um cuidado muito grande, a madeira pode apodrecer. Então, os fagotes modernos já vêm com esse revestimento de metal para facilitar, para ajudar que essa madeira não se estrague. É só isso, na verdade. Mas ele é todo de madeira e as chaves são de metal também, certo? Então, aqui, o fagote, o que acontece? Eu vou montar o fagote agora para mostrar como que acontece. Segure aqui para mim. É o seguinte. Essa aqui seria a bota, que é a parte mais grave do instrumento, certo? Seria a parte baixa do instrumento. Depois, a gente tem o corpo central, que seria esse tubo aqui, certo? Aí, a gente tem a asa, que seria esse tubo aqui, e a gente junta a asa ao corpo central, certo? Então, a gente juntou aqui os dois fechinhos de lenha, seria. E daí, nós vamos, então, acoplar aqui, certo? Então, o que acontece? Tudo isso aqui era tudo um em cima do outro. O que o construtor fez? Ele pegou, dividiu o instrumento no meio, fez esse tubo, o ar entra por aqui, passa aqui, vai na voltinha aqui, está vendo? E sai por aqui. E, por último, a gente tem a campana, que é só um acabamento mesmo. Olha aqui. Então, esse aqui é o fagote. Aqui é só para ficar mais bonitinho, para proteger, está vendo? Então, esse aqui é o fagote, certo? E essas chaves, para que elas servem? As chaves, para que servem? Então, as chaves servem para a gente poder produzir as notas, certo? Um fator importante no fagote é esse caninho aqui, que a gente chama de tudel ou bocal, certo? Que a gente acopla aqui. Então, seria uma extensão do instrumento. E eu vou tocar para vocês aqui, só para exemplificar. Isso aqui é a correia, porque o fagote é um instrumento muito pesado, está vendo? Cerca de 4 quilos, mais ou menos, 2, 3, 4 quilos, depende do instrumento. Daí, a gente senta nessa correinha e põe aqui para ficar mais fácil. Então, se eu pegar o fagote com esse caninho e soprar, olha o que acontece. Nada, né? Nada. Eu estou movimentando os meus dedos, olha. O máximo que eu consigo é um efeito do ar passando dentro do instrumento se eu bater a língua no... No tudel. No tudel. A gente brinca que chama que isso é o helicóptero, né? Então, é fundamental o quê? A palheta, assim como no oboei, na clarineta... A gente já viu também que a fabricação é manual, uma coisa artesanal. Isso, é bem artesanal. Até hoje, apesar da evolução tecnológica, ainda é... Totalmente artesanal. Totalmente artesanal. Então, o que acontece? A palheta, igual a do oboei, ela é dupla, está vendo? Eu não sei se dá para ver. Ela tem duas lâminas, uma em cima da outra. Está vendo? E essas lâminas, quando a gente sopra o ar, passa dentro, as lâminas vibram e produzem um som. Esse é o som da palheta. Então, quando a gente põe aqui, no bocal, a gente vai soprar, o ar vai passar aqui dentro, vai vibrar as lâminas, vai passar por dentro do dedo e vai passar por dentro do instrumento. Quanto mais agudo eu for tocando, eu vou usar essa parte do instrumento. E quanto mais grave, vocês vão perceber que eu vou descendo, o som vai vir para cá, até fechar completamente o instrumento aqui. Então, eu vou tocar aqui. Do mais grave para o mais agudo, para vocês perceberem. Então, quanto mais aperto eu vou deixando o instrumento, mais agudo fica. Quanto mais eu vou fechando o instrumento, mais grave fica. E existem outros tipos de fagote também, professor? Então, Daniela, existe. Existe o fagote francês, que é fabricado pela Biffé Grampon, que é uma fábrica, e existe o fagote alemão. São fagotes diferentes, hoje em dia as pessoas estudam o fagote alemão, a não ser que as pessoas queiram estudar fagote francês e vão na França estudar, porque em outros lugares não se estuda tanto mais. A diferença do sistema alemão, seria para o sistema francês, o número de chaves, o peso do instrumento, seria assim, o sistema alemão seria uma modernização do instrumento. Entende? Então, nesse sentido, as pessoas optam por estudar o fagote no sistema alemão, como esse aqui que eu estou tocando e que toca nas orquestras modernas, nas orquestras contemporâneas, e hoje em dia usa-se o fagote no sistema alemão. E tem várias marcas hoje em dia, né? Tem a Heckel, que é a grande empresa de fagotes, né? Que é muito importante. Tem a Iamosma, que é a marca do meu instrumento. Tem a Yamaha, que é muito importante também. Fora as outras, a Fox, que é uma empresa americana, que está no mercado, tem instrumentos muito bons. E assim por aí vão. Professora, a senhora falou a respeito do peso do instrumento. Eu estou pensando aqui que uma criança pequena, de uns 7, 8 anos, não consegue tocar um fagote. O que acontece? Ela migra de um instrumento de sopro, ela vai crescendo e opta pelo fagote, é isso? Isso. O ideal é que a criança comece a musicalização num instrumento menor, né? Na flauta doce, ou mesmo na flauta transversa. Porque o fagote realmente é muito pesado para uma criança. A questão da distância das chaves, dos orifícios, da abertura da mão, né? Então precisa realmente, a partir dos 12 anos, talvez, dependendo do tamanho da criança, sim. Se a criança for menor, né? Mas tiver uma mão grande, que consiga segurar, porque realmente é muito pesado, né? Aí sim, eu acho que é possível, sim, começar com o fagote, desde que a criança consiga segurar o instrumento. Instrumento, que realmente é um instrumento muito pesado e tecnicamente é mais complexo, tem muitas chaves. A gente, somos os, o, acho que o único, eu não sei se a flauta transversa, não posso falar com precisão, mas com certeza somos os, o, a gente usa os 10 dedos, né? Da mão. Então, assim, é realmente um instrumento mais complexo para se começar a musicalização. Então, se você começa com uma flauta doce, depois passa para o fagote, tem mais êxito. E o fagote, ele também tem uns irmãos, uns primos, é isso mesmo? Tem o chamado contra-fagote, é isso? Sim, igual a gente falou, tem o, não sei nem se é o irmão ou se é o fô, né, do fagote. Porque o avô do fagote, que é o contra-fagote, que ele é uma oitava abaixo do fagote, que a Ariana vai mostrar para a gente um pouquinho dele. E agora a gente vai conhecer, então, o avô do fagote, que é o contra-fagote, não é isso mesmo? Isso, esse é o contra-fagote, instrumento também da família das madeiras. E ele representa o grave das madeiras, é o mais grave das madeiras, feito por um tubo cônico, pesa cerca de 10 quilos, e ele, devido a ser tão pesado, ele é apoiado num espigão. Então, a gente toca com esse espigão aqui apoiado no chão, e a gente também toca com a paleta dupla, que é a mesma do fagote, não, ela é um pouquinho maior só, parecidíssima com o fagote, com o aboé, paleta dupla, porém, ela é maior, e esse instrumento, ele não desmonta, só a paletinha que a gente tira, o tudel, tiramos o tudel, o passarinho e o espigão. A gente guarda ele deste tamanho, e esse instrumento aqui também, ele é tocado como solista também, em algumas composições, mas são poucas. algumas como Ravel, que até a nossa banda aqui da escola vai tocar, tem um solo que o compositor Ravel fez, para um trafagote, mas ele é usado muito em sustentação também, no naipe das madeiras, e também em desenhos animados. Toca só um pouquinho dele, faz uma escalinha, para a gente ouvir só ele, sozinho. Aqui, eu toquei a oitava mais que ele tem, a oitava mais grave do fagote, a diferença dele para o fagote, é que ele inclui uma oitava mais grave, então eu toquei do dó, a primeira oitava mais grave do dó, até a última, incluindo o si e o si bemol, que são as duas notas mais graves dele. E você falou, é o instrumento mais grave de uma orquestra, é isso? É, no naipe das madeiras, ele é o instrumento mais grave. E para tocar o contrafagote, é preciso de um curso específico? Olha, geralmente o fagotista, no bacharelado, ele tem a matéria de conhecer o contrafagote, tem os métodos, mas então o fagotista, ele é, ele conhece, toca o contrafagote, porque a mecânica é um pouco parecida, e, porém, ele tem, contém 21 chaves, mas as mecânicas são muito parecidas, quando o fagote. Então, é o próprio fagotista que toca o contrafagote. Geralmente, o segundo ou terceiro fagotista da orquestra, quando tem as peças de contra, ele toca o contrafagote. E agora você vai conferir um quinteto de fagotes composto por alunos e professores da FANS. Roda aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O programa de hoje chegou ao fim. Para você fazer uma sugestão de pauta, uma crítica, um elogio, é só enviar um e-mail para o nossamusica.com.br E para você acessar esse e os programas anteriores, basta você acessar o nosso canal no YouTube através do www.youtube.com.br Faculdade de Música E eu te espero no próximo programa. Até lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.